Bom, ontem foi o dia das crianças e eu postei uma mensagem lá aos pais. A mensagem era a seguinte, não dê as costas ao seu filho e tampouco encha as mãos de coisas, de coisas, as suas mãos de coisas, coisas, ocupações, ao ponto de não poder segurar a mão do seu filho. Para que os vãos, os gaps da vida, não separem vocês para sempre. Eu vou repetir, não dê as costas ao seu filho. Tampouco encha as suas mãos de coisas, coisas e coisas, e ocupações e tarefas, ao ponto de não poder segurar mais a mão dele, para que os vãos não separem vocês para sempre. Dito isto, veja esta imagem, por favor. Olha. Olha aí. Não dê as costas ao seu filho. Senhor, não dê as costas ao seu filho. Ai, ai. Viu? Tampouco encha as mãos de coisas, ao ponto de não poder segurar a dele, para que os vãos não separem vocês para sempre. Não está em julgamento o amor da mãe pelo filho? De maneira alguma, olha o desespero dela para salvar a criancinha, a filhinha. Não é isso. São as distrações, gente. Olha, a gente dá as costas sem notar, é muita ocupação, é muita distração. Alguém tem que chamar você, olha ali, olha ali, olha só, para você então correr. E o cara que chamou a atenção entrou para apertar o botão de emergência e parar o trem, né? Eu vi alguém dizendo, por que esse idiota não tirou essa criança daí? Chamou a mãe, ninguém ia ser mais eficiente do que ela, e entrou para apertar o botão de emergência, soar a sirene e parar o trem. Foi inteligente. Pega aí que eu aperto aqui. Agora, olha só, essa é a mensagem para todo pai, toda mãe, não dê as costas ao seu filho. Tampouco enche as mãos de coisas, de coisas, de coisas. Ao ponto de não poder segurar a mão do seu filho. Para que os vãos, os vãos não separem vocês para sempre. Quer conversar com a gente? Você que é uma mãe legal, um pai legal, gente boa. Querido, deu as costas, olhou prioritariamente em outras direções. Você encheu de coisas. Enquanto isso, teu filho, tua filha caíram no buraco, nos vãos. Um vão que tem o poder de te separar dele para sempre. Então, por favor, anda atento. Faz o que você tem que fazer, mas não perca atenção. Não dê as costas, não enche as mãos de coisas. Porque uma criança que fica sem assistência para trás, um filho, desassistido, pode cair em buracos de morte totalmente evitáveis. Entendeu? Quer conversar com a gente? Você acha que tem muita gente nessa situação hoje? É uma pergunta que eu ia te fazer, Caio. Essa geração de agora, ela é distraída? Ela é demais. Distraída demais. Ela não está nem aí, cara. Eu fico vendo os pais, mesmo com crianças pequenas. Mas eu não estou falando aqui só de criança pequena. Mas vamos começar com a criança pequena. Rapaz, uma criança, para ter a atenção de uma mãe ou de um pai hoje em dia, ela tem quase que fazer uma parada. Ou então acender um fogo no aparelho de som. Tem que criar um evento. É um evento. Tem que criar um evento. Tem que criar. Um acontecimento. Vão ficando cínicas de inventar círculos para chamar a atenção. Porque está engatado numa coisa que dificilmente realmente para. Eu me lembro do que eu fazia. Olha, que as demandas que vinham para mim eram aquelas coisas. Reverendo Caio, as pessoas vinham com a solenidade a vida inteira. Aí chegava um filho meu, maior, menor, médio e tal. Se eu via que não era uma bobagem, se fosse uma bobagem eu parava também para eu dizer, olha, isso é bobagem. Você sabe que é bobagem. Espere. Mas aí a pessoa vê que você está olhando nos olhos dela, dando uma atenção real. Dizendo que é bobagem. Que você está na dela. Eu estou disciplinando ela. Ela não vai virar um macaquinho sem disciplina. Estou disciplinando. Mas estou olhando para ela. É uma atenção total. É qualidade absoluta na exaltação. Na administração é bobagem. E você vai ficar quieto. Porque você conhece seu pai. E sabe que seu pai nunca para. Nunca deixa de parar uma coisa. Que para você seja realmente importante em relação a qualquer um. Eu paro. Quando eu digo não é a hora. Você sabe que é o quê? Que não é a hora, papai. Então, por favor. Espere ali. Papai já vai. Agora, quantas outras vezes. Quando chegava e ouvia que tinha uma urgência. Podia ser o que fosse. Quem fosse. Com licença, governador. Com licença, bispo. Com licença, quem quer que seja. O senhor pode esperar aqui um minuto. Sim, meu filho. O que foi? Eu ia resolver. E voltava. Eu nunca brinquei disso. Porque eu acho pavoroso. Vida de criança é uma vida muito angustiada. Tem que fazer incêndio para prestarem atenção deles. De uma certa idade em diante. Até um certo tempo de vida é um paparicamento doido. Depois que a criança ganha um pouquinho de autonomia, é um abandono total. E quando vai ficando adolescente, só está bem aí, não sei o que. Mostrou um boletim razoável, está tudo bem com o meu filho. Esconde bem o erro, está ótimo. Eu não vejo, eu só não quero ser informado. Se faz alguma coisa errada, eu não sei. Mas do que eu sei, está tudo bem. E o cara fica feliz de não saber. A maioria vai vivendo assim. Quando percebe o bichinho cair no vão, tem um fosso já de morte entre eles. Aí a pessoa vai querer recuperar, às vezes o trem já carregou, né? Já foi. Já foi. Às vezes não tem uma pessoa para apertar a emergência. Para apertar a emergência, para te avisar. Olha ali, olha ali, fulano. O que está acontecendo com o teu filho? É verdade. Então, seja qual seja a sua situação no dia de hoje, seja você pai, mãe, de qualquer que seja a idade do seu filho, o conselho é o mesmo. Não dê as costas. Eu tenho filhos de praticamente 40 anos. Eu não dou as costas em momento algum. E não encho as minhas mãos de coisas. Eles sabem que eles têm uma prioridade até hoje na minha vida. E terão para sempre. Porque senão os vãos vão nos separando. Nos separam, nos separam, nos abismam. Criam intervalos de morte, às vezes, entre pais e filhos. Vem me ver TV. O canal é você. Vem me ver TV. O canal é você. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto